Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei que muita gente quer falar sobre esse jogador Sei que muita gente está ansiosa por esse vídeo Sempre que ele se destaca, sempre que ele tem uma atuação um pouquinho acima da média A galera pede, ah faz vídeo sobre o Jadson, fala do Jadson, fala disso, fala daquilo A gente vai falar do Jadson Eu queria começar esse vídeo me esclarecendo Depois dos dois gols do Jadson contra o Juventude Uma galera, 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 galera veio aqui falar Ah chupa, gol do Jadson, toma Thiagão, gol do Jadson, vai criticar o Jadson agora Vai falar que ele deve ser reserva Rapaziada, primeiro de tudo, eu não tenho absolutamente nada contra o Jadson Deixando bem claro, não tenho absolutamente nada contra o Jadson Acho o Jadson um jogador que, de certa maneira, tira espaço dos jovens Então isso me incomoda bastante Mas é um jogador que tem qualidade, é um cara que representa muita coisa Para o clube do Atlético, para a torcida do Atlético Então no geral, assim, eu fui a favor da permanência do Jadson Da renovação do Jadson Acho que é um jogador assim, que na temporada passada me desagradou bastante Muito pela falta de efetividade e o número de chances que ele tinha Era um jogador que sempre era escalado, sempre tinha minutos E a gente não via aqueles minutos renderem gols e assistências e a gente vai falar sobre isso Mas é um jogador que chegou no clube também para dar uma resposta para ele A impressão que eu tenho é que o desafio do Jadson, obviamente, prioriza a camisa do Atlético Não vou falar em nenhum momento que ele está se colocando maior que o Atlético A questão não é essa Mas a partir do momento que ele volta, depois de um ano parado Depois de ter sido dispensado pelo Thiago Nunes Depois de ter quase sido taxado de aposentado Eu acho que tem uma questão muito pessoal Uma missão muito forte do Jadson de fazer um grande campeonato brasileiro De fazer uma grande temporada pelo Atlético E eu dar uma resposta no geral e falar Cara, eu ainda posso ser útil Eu sei até onde vai o meu limite E o meu limite não chegou Então acho muito legal esse lado de vir o Jadson também buscando dar uma resposta Para as pessoas que criticaram ele Para as pessoas que falaram que já era um jogador aposentado Inclusive eu já critiquei muito Não vou fazer minha culpa não Mas acho que a gente precisa destacar uma evolução na temporada do Jadson Bem considerável Bem considerável Não acho que seja uma temporada brilhante Acho que em alguns pontos ainda falta ser mais competitivo Em alguns pontos ainda falta ser mais vibrante Conseguir ajudar mais na pressão Conseguir ajudar mais na recomposição São fatores assim que talvez ele nem consiga Por questão física Por questão de característica mesmo Mas são os pontos que me incomodam Como existem pontos que me incomodam no Nicão Como existem pontos que me incomodam no Renato Kaiser No Carlos Eduardo No Fernando Canezinho No Léo Cittadini No Abner No Kelvin Nenhum jogador é 100% fodão para mim Tem alguns jogadores que me incomodam mais Outros jogadores que me incomodam menos Mas a questão é Acho que o Jadson Por ter carinho de grande parte da torcida Um carinho que às vezes nem justifica o nível de atuação dele Eu que às vezes falo umas verdades acabo me sobressaindo Mas vamos falar um pouquinho desses três pontos Dessa boa fase do Jadson É uma temporada bem legal Tanto nos momentos que ele acabou atuando no Campeonato Paranaense Para dar uma moralzinha ali Mas também nos momentos com a equipe principal Pela Sul-Americana Pelo começo do Campeonato Brasileiro Acabou jogando contra a América e também contra a Juventude Então vamos fazer uma análise completa Porque não adianta a gente falar Ah, só a fase do Jadson é boa A fase do Jadson é boa, todo mundo sabe É óbvio A gente vai se aprofundar A gente vai mergulhar nesse momento vivido pelo Jadson Eu espero que vocês venham comigo E vamos começar com o ponto de número 3 Que é um ponto bem importante, cara Que é a efetividade Ano passado, se vocês forem pegar os vídeos contra a Grêmio Os vídeos contra a Inter Dois jogos na reta final que o Jadson entrou no lugar do Renato Kaiser E eu fiquei extremamente irritado Não entendi a mexida Não entendi o porquê disso Eu sempre falava O Jadson precisa ser mais efetivo Era muita bola forçada Era muita pouca participação nos lances decisivos do jogo E pela qualidade, pela capacidade Eu acreditava que o Jadson poderia ser mais influente nos resultados da partida E 2021 chegou O Jadson fez pré-temporada É muito importante a gente falar Nesse processo de pré-temporada Apesar dos 3 meses de preparação Que ele teve ali Antes de estrear pelo Atlético É o momento que ele está junto com o grupo É o momento que ele está ali Fazendo o mesmo trabalho Que um garoto de 18 Um garoto de 21 Um garoto de 24 Acaba fazendo, sabe? Então acho que dá essa sustentação física melhor E a gente vê o Jadson Marcando dois gols contra o Juventude A gente vê o Jadson Dando assistência Começando lances No jogo contra o Alco E o Jadson jogou pra caralho Mas não foi uma participação Que ele teve ali perto da área Foi uma participação que ele voltou Então sempre iniciando os lances mais perigosos Dando essa qualificação Ao processo do Atlético A um jogo mais aproximado Ele cria esse jogo apoiado do Antônio Que é uma das bases da mudança de altura Pra Antônio Oliveira Muita gente pergunta Ai, Thiago Mas como você sabe Que não é o Alto Ori Que tá comandando esse tipo de situação Cara, eu sei porque dá pra ver as diferenças São algumas diferenças bem óbvias E o Jadson dá mais esse jogo apoiado Aproxima o time Faz o time ter mais Essa qualidade de se encontrar dentro de campo Favorece o diálogo do Atlético E a partir do momento que você tem um time Que dialoga melhor Que se encontra melhor Eu acho que dá pra gente falar Sobre alguns aspectos Principalmente envolvendo uma organização Então vejo um time do Atlético muito coerente Um time do Atlético que sabe muito o que quer fazer E quando você tem o Jadson em campo Ele é quase uma engrenagem central Porque a bola acaba passando muito por ele Não sei se ele é um ritmista Mas é um articulador Que vem mostrando muita eficiência Em vários momentos E o ponto de número 2 É quase um complemento Vem participando de mais lances de gol Vem oferecendo assistências Vem oferecendo gols Vem botando os companheiros na cara do gol Mas o ponto de número 2 É em relação A movimentação do Jadson E o jogo contra a juventude É muito simbólico Porque foi algo Que pela primeira vez Eu vi comentaristas falando A gente dá muita porrada Em Vitor Sérgio Rodrigues Em Bruno Formiga Que são dois profissionais Que em vários momentos Deixam a desejar O conhecimento sobre o Atlético Mas a leitura da movimentação do Jadson Foi muito boa Porque na temporada passada A gente vai botar o mapa de calor Era um jogador que Acabava entregando pouco Porque ele se resumia A mais ao campo ofensivo Um campo ofensivo Sempre muito congestionado Então isso dificultava A capacidade do Jadson De gerar jogo Quando ele começa a voltar mais Quando ele começa a buscar mais o jogo Quando ele começa a buscar mais Essa movimentação Também atraindo a marcação O Jadson Primeiro Oferece mais qualidade A saída de bola do Atlético Que é um fator Que precisa ser melhorado E segundo Ele acaba flutuando E ficando mais livre O Jadson é quase um playmaker Do Atlético Então quando o Jadson Desce para buscar o jogo O João Paulo acompanha ele No jogo de ontem contra o Juventude Sim, João Paulo Que jogou aqui em 2013 E tal Ou João Paulo Guilherme Castilho O que o Jadson faz? Ele qualifica a saída de bola Ele abre um espaço No meio central Um espaço que ele mesmo Pode voltar e agredir E foi assim que aconteceu Os dois gols O Jadson baixa Gera esse espaço Depois o Jadson Vem e ataca Então obviamente Isso deve ser pensado Pelo Antônio Oliveira Pensado pela comissão técnica Mas não sei se um jogador Sem a inteligência E capacidade de leitura De espaços do Jadson Conseguiria fazer A gente vê a chegada De outros homens Então acho que o Jadson Eu peço mais do Jadson Minha grande crítica ao Jadson É basicamente Me ofereça mais Participe mais do jogo A gente precisa de você Então esse é o ponto De número dois Que é um cara que Quanto mais tiver Jadson Mais se a gente vai ganhar Sei que como eu falei Em alguns pontos A gente não vai ter Jadson Na pressão Em alguns momentos No combate No meio campo Na disputa Mas no geral Com a bola no pé Quanto mais a bola Passar pelo Jadson Mais a gente ganha E como eu falei Críticas que eu vinha fazendo De falta de efetividade De falta de participação No jogo Ele vem entregando E agora para finalizar O ponto de número um A gente já falou de três Em relação à efetividade O dois A maior participação A gente mostrou Os mapas de calor E tal Agora o ponto de número um É o que o Jadson representa Acho que cada jogador No final das contas Ele representa um pouquinho Por que a torcida do Atlético Ficou tão puta Em relação Ao Ao Marcin Porque é um cara Que representa algo ruim Que tem um problema Social Assim não Um problema Esportivo Ele cometeu um erro Na vida dele Só que o que ele representa Não é o que a torcida do Atlético Gostaria de ver Jogadores vestindo a camisa Do time dele Só que a questão é O Jadson Para o Atlético E para o Atleticano Representa muito Representa talvez O melhor time Que vários desses torcedores Conseguiram acompanhar Que é o time de 2004 Então é uma lembrança efetiva Afetiva Muito boa Só que é uma lembrança Afetiva Que antes era só Lembrança afetiva Agora é uma lembrança Afetiva com participação Com efetividade Com alguns pontos Bem interessantes Então Acho que é um jogador Que traz um pouco Desse atleticanismo Ainda mais Num time que ainda Precisa crescer Ofensivamente Você ter o Jadson Como uma peça central É um É um personagem Que Consegue carimbar bastante Alguns aspectos Bem legais Tanto do jogo Mas também da memória Da ligação do clube Com o torcedor Que às vezes Fica Bem debilitada Pela maneira Que o Atlético age Mas Agora eu consigo entender melhor Como o Atlético Precisa do Jadson E o Jadson Precisa do Atlético E essa relação Com o tempo Tá ficando Cada vez mais Benéfica Pros dois lados Né? Tamo juntando Rapaziada Rapaziada Mais Tchau Tchau Tchau